Sabe quando uma loja te inspira e mexe com você? Gente, eu tô aqui na Fato Design em Vila Velha e tô simplesmente apaixonada por todo esse mobiliário, esse mix de produtos que a loja oferece. E eu tenho certeza que você também vai concordar comigo e vai se apaixonar. Eu vou conversar com eles agora, os empresários, o Robson e também a Patrícia Chamon, esse casal que tá super antenado com tudo que acontece no mundo quando o assunto é o design. Pra trazer pra cá, né Patrícia, pra Fato Design, isso é importante pra atender o cliente e o profissional, né, com tudo que eles esperam, né? Então, Doriane, quando o cliente vem até a loja, ele busca novidades, cores, texturas, um mobiliário diferente, né, um modelo vintage, um modelo mais contemporâneo. Nós temos uma infinidade de cores, de texturas, né, justamente pra ele poder fazer uma ambientação. Então, assim, são N opções que nós buscamos oferecer pro nosso cliente. Robson, a loja passou recentemente por uma ampliação, né? A loja já é grande, tem quase 20 anos aí no mercado e vocês estão sempre muito inquietos, né? É legal que a loja, nós conseguimos aumentar mais mil metros quadrados, então com estacionamento amplo, né, a pessoa pode entrar entre as lojas, estacionar o carro tranquilamente. E nos deu aí também a opção de ter mais variedade. Por exemplo, aqui nós temos uma média de 45 jogos de mesa, chega até a confundir a cabeça do cliente, né? Diversos sofás de todo jeito, vários designs, com tecidos maravilhosos, com tendências. Então, muitas opções mesmo, é uma loja completa. Eu acho que é um presente pra Vila Velha, uma loja desse porte, desse tamanho. E eu acho que as pessoas têm que vir mesmo pra ver e comprovar. Um precinho bom também. Então vale a pena as pessoas virem pra comprovar. E eu acredito, assim, que vocês conseguem, né, atender tanto esse público mais descolado, pra quem gosta de um mobiliário mais rústico, mais elegante. Aqui tem pra todos os gostos, né, Patrícia? A loja é um mix de produtos, né, desde um apartamento, um loft, que nós podemos estar mobiliando, né, até um apartamento grande, apartamento de praia, de campo. Então, nós temos, assim, pra todos os gostos. O Breno Jamon, ele é um marketing aqui da Fato Design, e sempre tá acompanhando aí toda essa movimentação de mercado, né, Breno? Essa programação visual da empresa, e também desse mundo tão dinâmico. E você fez uma pesquisa aí de mercado, e viu realmente uma necessidade muito importante, né? Não só pra loja, mas também para o cliente. Tem uma novidade aqui na Fato, qual é? Sim, a novidade é que a gente agora tá com Outlet Premium, né? E semestralmente, a gente faz uma troca de showroom, e consegue trabalhar melhor com essas outras peças, e a gente consegue fazer um desconto de até 60% no Outlet Premium, onde a gente seleciona algumas peças de primeira linha, tanto quanto aqui, em que ela fique satisfeita da mesma forma que aqui. E pra conversar sobre esse assunto, sobre composição de móveis, eu vou conversar com Marta Barbosa, ela que é designer de interiores, e vem muito aqui pra poder ajudar o seu cliente, né, Marta? Na hora de escolher os móveis pra casa, o espaço comercial, seja ele qual for, né? É importante a presença do profissional, né? Com certeza, ainda mais que a gente tá acompanhando desde o início no projeto, mas quando chega aqui na Fato Design, é muito fácil, porque aqui todas as tendências estão aqui, tendências de Milão, as novidades, peças lindas, então é fácil de compor. A gente só tem que ir em cima da medida e do ambiente do cliente. E aqui na Fato Design, a gente tem a sofisticação, então é fácil de comprar. É verdade. Agora, quando a gente fala, assim, de móveis, como esse aqui, pra uma sala de estar, né, o que você gosta de usar? Eu gosto da peça mais tom neutro, em tons neutros, gosto de madeira, e a gente vai misturando. Quando é varanda, a gente põe mais madeira, mas quando é sala, a gente vai mais no tecido, pra ficar mais aconchegante, fica mais bonito. Quando a gente fala de extensão da sala, né, de TV e de estar, que a varanda se tornou hoje, né, então tem que ter esses móveis conversando também com outros espaços. É verdade. Hoje em dia, os ambientes, tudo é na varanda, então a gente tem que caprichar mais na varanda, dando sofisticação, mas dando liberdade também pra ficar um ambiente bem aconchegante. Então, sem contar o atendimento aqui, que é maravilhoso, onde meus clientes vêm e ficam super à vontade, e o pós-venda, que é sem igual. A gente tem total assessoria, e é uma loja que eu venho porque gosto mesmo. Eu falo que hoje em dia, fazer um ambiente feio é que tá difícil. Difícil, né? Vamos aproveitar a Patrícia, ela que escolhe todas as peças da loja a dedo, com essa elegância toda, com essa sofisticação, e vamos falar de três peças exclusivas aqui da Fato Design. Patrícia, uma delas é essa cadeira, que eu fiquei apaixonada. Que cadeira é essa? Então, Doriane, linda, né? É um lançamento do design Ibanez Razira, tá? Chegou pra nós agora, recentemente, e nós, assim, ela tá fazendo muito sucesso, que as pessoas têm gostado. Esse detalhe dela aqui atrás, ó, é como se fosse uma capa. Então, assim, é um diferencial. As pessoas gostam de coisas diferentes, né? Uma outra peça aqui, eu fiquei apaixonada, Patrícia. Que home maravilhoso esse. E tem um detalhe, gente, que ele é exclusivo aqui da Fato também. Olha esse efeito. A gente olha e que parece um túnel, né? Maravilhoso. É um efeito, né? É som LED e que dá esse infinito, assim, como se fosse um túnel. Então, assim, tem agradado muito, porque imagina a sensação, assim, na sua sala. E quando a gente fala, né, de móveis pra montar a casa inteira, é claro que a gente não pode esquecer do sofá. Que design maravilhoso e que acabamento espetacular, hein, Patrícia? Essa é uma peça da Estofado Jardim, tá? É uma empresa muito conceituada no mercado. Gostamos muito do acabamento. Ele é todo na fibra de bananeira, tá? Então, que dá um detalhezinho, assim, diferenciado pra se colocar numa varanda ou até mesmo em outro ambiente, né? Música 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 Música